Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. O que me deu-lhes aqui para vocês é um vídeo unboxing do Xiaomi Redmi 4A que é provavelmente o equipamento de gama baixa melhor no mercado atualmente, ok? Abaixo dos 90€ um Snapdragon 425, ok? É o melhor equipamento de gama baixa provavelmente. Deixo-vos já de seguida com o vídeo unboxing. Temos então aqui a caixa, não é? Temos aqui um 4A à frente, espero que vocês consigam ver. Mais ou menos, ok, dá para ver mais ou menos, não é? 4A, chinesada, chinesada, mi, e aqui algumas especificações, não é? 2GB de RAM, 26GB de memória interna, blá 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 blá. Vamos lá então abrir aqui, ok. Telemóvel, branco, branco na frente. Na traseira é um dourado, dourado, penso que esta seja a cor dourada exatamente. Ok, vamos só deixar aqui então de lado. Para ver o que temos aqui mais. Temos aqui um manual, ou um guia de iniciação rápido, talvez, ok? Guia de iniciação rápido, chinesada, não interessa. Cabo, que é micro USB, ok? Micro USB normal, ok? Não é USB tipo C, também não é grave. Aqui, ok, não temos adaptador, porque este aqui veio diretamente da China. E temos aqui o, a pecinha para remover, ok? Penso que não tem aqui mais nada dentro da caixa. Não, 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 não. Ok, temos aqui o equipamento. Muito levezinho, em relação ao Redmi 4 Prime, muito leve mesmo. Pesa muito menos, ou pelo menos, aparenta pesa menos. Ok? Quadrado, não é assim arredondado como o 3S. Gosto disso, prefiro assim quadrado. Ok, carcaça. Que é plástico. Sim, é plástico. Plástico, plástico, plástico. Vamos aqui tirar isto. Aqui tirar isto também. Não dá aqui a fazer nada. Ok. É isto, pessoal. Câmara. Ok, ok. Câmara também à frente. Parece muito interessante. Pelo preço, muito interessante. E é isso, pessoal. O telemobile é bonito. Aqui atrás é o Gold, ou Rose Gold, nem sei bem. É muito bonito a trazer o equipamento. Muito mais leve do que o Redmi 4 Prime, ok? Bastante mais leve. Aqui podemos... Mais leve porque não tem carga a ser alumínio, talvez. Construção, podemos dizer, construção mais fraca, talvez. Mas pronto, temos aqui um equipamento de abaixo dos 90€. Que eu penso que se vai portar muito bem com o Snapdragon 425. Então, a minha parte é tudo, pessoal. Estejam atentos ao canal. Vai sair vídeo unboxing... Ah, vídeo unboxing, não. Vídeo análise do equipamento. Um grande abraço e até à próxima.